Coloquei ovos no Oreo. E o resultado foi incrível. E para começar nossa receita, tenho 300 gramas de biscoito Oreo em uma tigela. E vou colocar 4 ovos. Agora vou passar tudo para um liquidificador. Em seguida coloco 200 ml de leite. 100 ml de óleo. E nosso grande abraço de hoje vai para Vera Lúcia de Campinas, e Dóris de Porto Alegre. Muito obrigado por nos acompanhar. E vou bater tudo muito bem por 3 minutos. E já me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo, para eu poder te mandar um grande abraço. Agora viro toda a nossa mistura em um recipiente. Em seguida adiciono 90 gramas de açúcar. E misturo tudo muito bem. Agora vou peneirar 210 gramas de farinha de trigo sem fermento. E vou misturar muito bem. E pessoal essa receita fica uma delícia. Quem ama Oreo com certeza vai querer fazer toda semana. Adiciono uma colher de sopa de fermento em pó. E misturo muito bem. Em uma forma untada e enfarinhada com manteiga e farinha de trigo, despejo nossa massa. E vou levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. E prontinho pessoal, olha que lindo ficou nosso bolo de Oreo. Faz e me conta nos comentários o que achou, e vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau. 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 Tchau.